Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Dave Jones e vamos para a notícia de hoje. A gente tem uma denúncia muito séria que está acontecendo num jogo gigante, eu já vou falar sobre isso. Primeiro, vamos comentar que a Netflix está sendo criticada, tá, pela função que acelera a exibição de conteúdos. Vamos deixar claro, ela está sendo criticada por cineastas, atores e diretores multimilionários. Só por eles, consumidores não estão criticando, ó. Netflix começou a testar no Android uma opção que permite acelerar a exibição de vídeos. Enquanto alguns usuários estão felizes com a possibilidade de manotar a série mais rápido, a novidade tem gerado polêmica em Hollywood. Após a empresa confirmar que está testando a funcionalidade, diretores e produtores de filmes se mostram descontentes com o serviço de streaming. Vamos lembrar que Hollywood, galera, a galera de Hollywood, são as pessoas mais mimadas da história da humanidade, ok? Eles acham que são donos de tudo, tudo que eles fazem é a coisa mais importante, mais incrível do mundo. É foda, tá? Se você acompanhar aí o que essa galera de Hollywood costuma, as declarações deles é complicado, né? E aí, assim, galera, essa questão de você acelerar vídeos é uma coisa que já existe no YouTube. Existem diversas plataformas e a Netflix está querendo introduzir porque é uma coisa que provavelmente os fãs pedem, tá? Porque a galera, eu não assisto, tá? Se eu paro pra assistir, eu vou assistir inteiro. Tudo bonitão do jeito que é. Porque é claro que quando você acelera um filme, uma série, você compromete a qualidade daquilo. Óbvio, óbvio, tá? Óbvio. Mas, se o cara tiver a escolha de fazer isso, o cara tiver a opção porque quer ver mais rápido, porque não tem muito tempo, qual o problema? Eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo, tem muita gente que vê vídeo no YouTube assim. E tudo bem, tudo bem. Mas aí, os bonitões de Hollywood estão revoltados, né? Aí tem aqui, ó, Peter Ramsey, que é um co-diretor da animação do Homem-Aranha, do Aranheverso, falou palavrão aqui pra Netflix, tá puto. Aí o diretor do Que Trabalhou Me Formiga definiu a funcionalidade como uma ideia terrível e disse que todos os diretores vão lutar contra a opção de acelerar conteúdos. Já a Brad Bird, responsável pelos incríveis, foi mais metafórico e definiu a novidade com um corte na já ensanguentada experiência no cinema. Nossa, cara, eu vou chorar muito por você, tá? Pelo amor de Deus. Aí o Aaron Paul também, a ator, não é de ator, são assim lá. O Aaron Paul, né, que é o ator aí do Breaking Bad, incrível, comenta o seguinte. Pare, como a pessoa que falou disso no artigo, eu sinto a necessidade de falar. Não tem nenhuma maneira que o Netflix vai seguir com isso. Isso deveria seguir, isso significaria que eles estão completamente tendo controle da arte dos outros e destruindo isso. Como assim, cara? O que você tá falando, irmão? É opcional. O jeito que eu tô falando parece que o Netflix vai acelerar todos os... Tipo assim, você vai abrir um programa e ele já vai estar acelerado. Não, é uma opção. Parem de ser mimados, cara, pelo amor de Deus, sabe? Então você é contra com a opção de fazer fast forward pra passar pra frente do filme? Eu não entendi isso, sabe? Caraca, o cara quer ver o bagulho acelerado e os caras ver. Tá entendendo? Que loucura, os caras tão revoltados. Revoltados. Cara, vocês vão continuar milionários, tá? Vocês vão continuar fazendo seus filmes e dirigindo suas séries. Vão continuar muito ricos, tá bom? E a galera aí que trabalha 15 horas por dia e quer ver uma série mais rápida porque não tem tempo nem pra dormir direito. Deixa o cara ver, né? Bom, e agora essa aqui foi polêmica. É que no Brasil ninguém... O povo não liga tanto pra isso, mas ok. Mas no Estados Unidos foi. Tá ligado com Game of Thrones? Claro que você tá. Os caras que escreveram Game of Thrones e que fizeram aquele final, no mínimo, controverso do Game of Thrones, digamos assim. Eles meio que... A parada foi que eles... A HBO tinha dado pra eles mais uma temporada. Pra eles, né? Fazerem mais uma temporada de Game of Thrones se eles quisessem. Eles recusaram porque eles estariam escrevendo a próxima trilogia do Star Wars. Tipo assim, deram pra esses caras fazer Star Wars. É a... Uma das maiores franquias da história do cinema. E aí todo mundo fala, ah, esses caras tão... Foda-se o Game of Thrones e vão pro Star Wars. Só que foi anunciado que eles estão fora do Star Wars. Eles não vão mais participar do desenvolvimento da próxima trilogia. E a Disney... Não publicou nenhuma declaração oficial. Mas eles publicaram falando que a decisão de sair do projeto de Star Wars foi deles. Amando Star Wars. Quando George Lucas criou a franquia, ele nos construiu também. Pode falar com ele sobre Star Wars e o time atual de Star Wars foi a emoção da minha vida. E sempre estaremos em débito com a saga que mudou tudo. O número de horas no dia é limitado. E nós sentimos que não conseguiríamos fazer juízo a Star Wars no nosso projeto da Netflix. Então, estamos afastando. Ou seja, eles escolheram os projetos da Netflix ao invés de escolher Star Wars. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Sério, sério, sério. Mas, né? Se eles fossem fazer Star Wars que eles fizeram no final do Game of Thrones, é melhor não fazer mesmo. E aí agora não sabemos quem vai desenvolver. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Ou, o que eu acho possível, né? Não, não... Talvez não foi a Disney mesmo que... Ah, não. Vaza. Pode ser. Na verdade eu acho que foi. Mas, né? Pode ser que eles falam, cara... A gente não tem condição de fazer isso. Se a gente fizer isso aqui, vai ser uma merda. E, assim, a gente vai ficar marcado pra cima. Já vão ficar marcado pra cima por causa do Game of Thrones aí. Imagina cagar Star Wars. Então, melhor garantir aqui que o Netflix já fechou com a gente. E, tipo, se um filme aí for ruim no Netflix, ninguém liga, né? Tipo, ninguém liga. Você faz filme bom no Netflix, a galera liga. É maneiro e tal. Agora, se você faz um ruim, é só mais um ruim. Então, porque o Netflix tem muito. Então, o risco é muito menor, né? Muito menor. Pode ser que foi isso também. Agora, eu fiquei um pouco chocado quando eu vi essa notícia aqui que eu vou passar pra vocês agora. Mas, aparentemente, o CSGO, um dos maiores jogos do mundo até hoje, está sendo usado pra fazer lavagem de dinheiro. Mas não é sendo usado pra fazer lavagem de dinheiro só. É assim. A Valve anunciou que a maioria das microtransações dentro do CSGO hoje são feitas pra lavagem de dinheiro. A maioria. Olha que coisa bizarra. A Valve fez uma atualização no dia 28, conhecida como anteontem, que proibiu os usuários de trocar chaves de containers entre contas, de caixas, né? Eu ia falar aqui, abre aspas, para a Valve, a declaração oficial que eles deram sobre o CSGO. Antes, a maioria das negociações de chaves eram feitas e entregues aos usuários legítimos. No entanto, redes globais de fraude passaram a usar chaves de CSGO para liquidar seus ganhos. A essa altura, acredita-se que todas as transações de chaves que acabam acontecendo no Marketplace, olha isso, quase todas as transações de chaves que acabam acontecendo no Marketplace sendo troca ou venda, é originária de fraude. A companhia diz que sente pelo impacto que a atualização vai causar em jogadores sérios, mas que combater a fraude é algo que a Valve prioriza tanto no Steam quanto os seus produtos. Olha, isso aqui provavelmente tem o FBI envolvido, tá? Tem. Com certeza. O que é que acontece? A Valve, por mais que essas transações fossem fraudulentas, a Valve ganha dinheiro com isso. Então, assim, a quantidade de dinheiro que a Valve vai perder é insana nisso aqui. Deve ter uma investigação federal maior em volta disso para pegar essas redes de lavagem de dinheiro que pode vir de qualquer lugar que você imagina. Em teoria, essa lavagem de dinheiro... Assim, porque eu entendo um pouquinho de lavagem de dinheiro por causa do Ozark, né? Ele lá explica bastante como que se faz lavagem de dinheiro. E, no caso disso aqui, parece ser muito simples. Tipo assim, você pega o dinheiro sujo, que é dinheiro de crime, né? Vem, compra milhões de chaves aqui dentro do CS, depois revende, né? E aí você limpa o dinheiro. É bem simples, né? Eu não sei se é a chave ou se é a caixa, sei lá, mas é isso que eles fazem. E como é tudo digital e é dentro de um jogo, é muito difícil você rastrear isso. Então, como que a Valve descobriu isso aqui? Não acho que tem como. A Valve não é uma empresa de investigação ou uma agência federal, nada disso. Ela é uma empresa de videogame. Então, provavelmente, não sei se a Interpol ou a FBI, alguma coisa aconteceu aqui e devem ser cifras tão grandes que despertou atenção, né? Aqui eles não falam. Não falam, né, qual... de onde que saiu isso. Mas a Valve fez isso, que com certeza vai diminuir muito, né? Essa questão das fraudes, enquanto mais investigações são feitas. Mas o fato é que a Valve vai perder muito dinheiro. Agora, mais um! Mais um! Diretor de cinema voltou lá atrás. Então, deixa eu me explicar, que nem o Scorsese, que outro dia falou aí que, não, tudo bem, os filmes da Marvel, é só uma opção agora e tal. Agora é o Francis Ford Coppola, que tinha falado que os filmes da Marvel são desprezíveis. Agora volta atrás e não fala, não, vocês não entenderam. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Foi erro, erro de tradução. O mundo inteiro errou essa tradução, porque saiu em todos os lugares do mundo. O mundo inteiro errou. Aí, vai aqui, ó. Ele esclarece que ele está com muita raiva, porque traduziram errado o que ele falou. Entendeu? E aí ele comenta, ele fala, não, você não pode fazer em detrimento da arte pra ganhar dinheiro. Ai, meu Deus. Eu garanto que quando você não tinha dinheiro, né? Você ia aceitar ganhar dinheiro. Qual o problema de ganhar dinheiro com arte? E assim, falar que os filmes da Marvel não são arte, você tá de sacanagem. Pode ser uma arte que você não gosta. Ok? Mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E assim, se você quer reclamar disso, você reclama de tudo. Porque a maioria dos filmes são feitos pensando em dinheiro e não em arte. A arte tá ali também, mas o dinheiro não importa. Por que custa milhão de fazer isso? Tem um monte de gente pra pagar, cara. Tem um monte de funcionário, tem que pagar todo mundo, porra. Sabe? E é entretenimento, o objetivo é entreter. Esses caras são muito... Mas agora... Não! Traduziram errado. Passou o favor, viu? Pra finalizar, nós temos aí a notícia de que o Xbox, nessa geração, pagou mais de 1.2 bilhões de dólares para desenvolvedores indie. Ele fala aqui, ó, pagamos mais de 1.2 bilhões a criadores independentes dessa geração por jogos que chegaram através do programa ID, que é o programa de jogos indie da Microsoft. Existe uma boa oportunidade comercial, existe uma boa oportunidade para os artistas. Isso é muito interessante, galera. Porque assim, é... A gente sabe que, sei lá, nos últimos anos, galera, grandes jogos, grandes jogos melhores do que a maioria dos jogos AAA, que são jogos que tem grande investimento, foram muito melhores. Tipo, a gente teve Dead Cells esse ano. Foi esse ano ou foi no passado? Sei lá, uma Dead Cells recentemente, maravilhoso. Minecraft nem se fala, mas esse aí já tá há muito tempo. Cuphead. Cuphead foi... Eu não sei se foi 2017 ou 2018, Cuphead, mas 2017. Pra mim, foi... Eu falei, pra mim, um dos melhores jogos do ano foi Cuphead. Muitos jogos independentes são fantásticos. Oferecem uma coisa diferente do que a maioria dos jogos grandes oferece, sabe? E assim, o Way Out teve aí também, que todo mundo elogiou muito. Cara, muitos jogos indie muito bons, né? E a Microsoft, com certeza, ganhou dinheiro com isso, né? Botando no Xbox. E viu que a galera aderiu muito a esses jogos, né? O Stardust velho é maravilhoso também, mas esse já tem um tempo também. Então, todo mundo ganha. A Microsoft ganhando por publicar esses jogos e ter a galera comprar na plataforma deles e tal. As desenvolvedorezinhas ganham, porque tem, primeiro, tem dinheiro pra ficar tranquila na hora do desenvolvimento do seu jogo. Poder focar nisso. E lucrar com isso pra poder desenvolver outros jogos. E aí, é um ciclo. Um bom ciclo, né? O cara faz o jogo, tem investimento. Aí, a Microsoft ganha, a empresa ganha, a gente consegue desenvolver mais e continuam trabalhando com isso. Então, assim, eu acho muito legal esse investimento das empresas gigantes nos indies. É uma coisa, em teoria, recente, né? Já tem uns anos, mas não é... Não é uma parada, tipo, de décadas, né? Não, a gente sabe que veio, começou bastante com a Steam, né? Trazendo todos os jogos indie e tal. E agora, elas têm mais envolvimento e conseguem fazer. E os grandes jogos indie têm um destaque muito bom na mídia. O que é muito legal. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.